A terceira edição da revista Arco foi lançada em janeiro, no café da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, a SESMA. O evento foi aberto ao público. A ideia de fazer o lançamento da terceira edição da revista aqui na SESMA vai de encontro justamente com a proposta da Arco. Levar o conhecimento para além dos muros da universidade. Então a gente pensou num lugar aqui no centro que todos pudessem ter acesso, que é conhecido na cidade por ser um local de cultura. Então a gente escolheu a SESMA para poder abrir o lançamento e a revista para que várias pessoas tenham acesso. Nessa edição, a revista apresenta um dossiê sobre sustentabilidade e o jornalista Marcelo Canelas relembra seus anos de estudante da UFSM. Para a equipe responsável pelo projeto gráfico, pela diagramação e ilustrações da revista, a cada edição surge um novo desafio. A cada edição a revista fica mais madura, com um conceito mais desenvolvido e uma linguagem também mais estabelecida. E a gente tenta transformar o texto na página, dar uma cara para esse texto, para que ele fique ainda mais atraente, mais acessível para todo mundo. E para os repórteres da revista, que tem a tarefa de tornar a linguagem do jornalismo científico mais acessível para os leitores, o aprendizado vale como experiência profissional. Natasha se formou recentemente em jornalismo e também fez parte da equipe de reportagem da revista. Eu nunca tinha pensado antes em trabalhar com jornalismo científico. Acho que a gente faz uma ideia um pouco equivocada do que é e nada mais é que um jornalismo aprofundado naquele assunto. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu faria mais facilmente depois de ter a experiência que antes eu não tinha nem ideia do que podia ser. Para os leitores, a publicação é uma oportunidade de aproximar a comunidade santamariense das pesquisas feitas na universidade. Divulga de uma forma mais organizada todo esse trabalho que está sendo construído, tanto no meio acadêmico, em termos de pesquisa, como também nos projetos de extensão. Você pode adquirir uma edição gratuita da revista em qualquer ponto da UFSM ou em livrarias e cafés de Santa Maria. Você também pode conferir a edição completa no site www.ufsm.br.arco